A indefinição na política causa incertezas na economia do país A economia ela vive de expectativas Então se o ambiente político gera uma expectativa de incerteza ou de até caos para o futuro presente, futuro próximo isso vai afetar de forma negativamente a economia O investidor, na expectativa de que as coisas não vão ser boas ele deixa de investir, eu não abro a loja, eu não abri na loja não vai gerar emprego, não vai ter pessoas empregadas aí você cresce a taxa de desemprego Com o desemprego vem todo um conjunto de consequências negativas para a economia O dólar, por exemplo, oscila bastante em momentos de crise Há 12 dias, antes da divulgação das gravações, custava R$ 3,12 Chegou ao patamar de R$ 3,41 Esse sobe e desce da moeda assusta quem tem viagem programada para o exterior A nossa dica é passar logo na casa de câmbio e o valor que a pessoa se programou para gastar no destino da viagem ele abastecer com cartão pré-pago, no caso do dólar porque ele não vai ter surpresa, ele já sabe quanto ele pode gastar durante a viagem dele porque se ele for comprar com cartão de crédito a fatura do cartão de crédito só vai fechar no dia que ele não vai saber a cotação então ele pode ter surpresas bem desagradáveis Para que os sinais de recuperação da economia esboçados no primeiro trimestre não se desfaçam o economista alerta que o governo precisa separar o caráter técnico da economia do político e seus escândalos de corrupção O atual presidente não tem as condições para passar essa expectativa positiva para a população devido aos escândalos É preciso que a equipe econômica que é do governo se desvincule da equipe política do governo Se a gente conseguir desvincular isso a economia tende a se recuperar